Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a história de Drô Maharashtra. Então, nós estamos vendo aqui que Drô Maharashtra partiu para matar os yaksas e o senhor é um burro humano, foi aconselhado, né? O avô dele fala assim, né? Por ser um devoto puro do Senhor, o Senhor está sempre pensando em ti e também és reconhecido por todos os seus devotos íntimos. Tua vida destina-se a servir de exemplo. Portanto, estou surpreso porque empreendeste tão abominável façanha. Então é isso. E aí continua falando. O Senhor fica muito satisfeito com o seu devoto quando o devoto acolhe outras pessoas com tolerância. Olha que interessante esse ponto. O Senhor fica muito satisfeito quando o seu devoto acolhe outras pessoas, não só o devoto, outras pessoas, com tolerância, misericórdia, amizade e equanimidade. Uma pessoa que realmente satisfaz a suprema personalidade de Deus, fazendo aquelas coisas, né? Durante sua vida, liberta-se das condições materiais grosseiras e sutis. Livrando-se, assim, de todos os modos materiais da natureza, ele alcança ilimitada a bem-aventurança espiritual. Interessante. Esse é um ponto importante. Vem todas as entidades vivas como seres espirituais, né? Como parte de Cristo, parte de Deus. O Tomano continuou. Meu querido rei Druva, é simplesmente pela energia material e ilusória da suprema personalidade de Deus e pela interação dos três modos materiais da natureza que ocorrem a criação, manutenção e aniquilação. Então, ele está pregando para mim uma maravilha o tempo todo aqui, né? Depois ele fala assim, ó, por exemplo. A surpresa personalidade de Deus cria este mundo material, o mantém e o aniquila, devido ao custo do tempo. Mas, como ele é transcendental, essas atividades nunca é afetadas pelo ego em tal ação ou pelos modos da natureza material. Porque o Duvamará está afetado pelo ego, né? Está jogando aqui uma indireta para ele aqui. Meu querido Druva, por favor, renda-te a suprema personalidade de Deus, que é a meta última do progresso do mundo. Todos, incluindo os semideuses encabeçados pelo Supremo, do Sr. Bramá, trabalham sob seu controle. Assim como um touro puxado por uma corda, amarrada pelo focinho, é controlado pelo dono. Todo mundo tem que se render à suprema personalidade de Deus. Meu querido Druva, com apenas cinco anos de idade, foste muito dolorosamente afligido pelas palavras da co-esposa e de sua mãe. Está relembrando a ele, né? E bem audaciosamente abandonaste a proteção de tua mãe e foste pela floresta, a fim de te ocupares no processo iógico de compreensão da suprema personalidade de Deus. Como resultado disso, já alcançaste a mais elevada posição em todos os três mundos. Então, o Amarai já tinha a promessa de seu Narai, né? Que ele voltaria ao mundo espiritual, né? Então, como é que é isso? Ele está impressionado, como é que ele está fazendo? Meu querido rei, simplesmente considera o que eu acabo de te dizer. Isso agirá como um tratamento médico sobre a doença. Controla a tua ira, pois a ira é o principal inimigo do caminho da compreensão espiritual. Aí ele é o pior inimigo do caminho da compreensão espiritual. Desejo-te toda boa fortuna, por favor, segue minhas instruções. Então, mano, assim, o avô dele, né? Ele está instruindo ele, por favor. Não faça isso mais, não. Aí, meu querido Druva, presta, pensaste que os Iaxas mataram teu irmão, e por isso mataste muitos deles, mas agindo assim, agitaste a mente de Curveira, o irmão do Sr. Shiva, o tesoureiro do semideus. Por favor, observa as teus ações, foram muito desrespeitosas da Curveira e do Sr. Shiva. Então, esses seres demoníacos, assim, eles são rendidos da Sr. Shiva, e Curveira é o rei, né? Assim, é o líder, né? Curveira é o tesoureiro, né? É o cara da grana do semideus. Por essa razão, meu filho, deves imediatamente apaziguar Curveira com palavras amáveis e orações, assim, talvez tua ira não afete nossa família. Assim, sua irmã, mano, após dar as suas instruções a Dhruva Maharaj, seu neto, recebeu especial as reverências deste, então, em seguida, seu irmão, e os grandes sábios voltaram para os seus respectivos lares. Então, o Dhruva Maharaj ouviu aí, ganhou uma maciada, né? O grande sábio Maitre disse, né? Meu querido Vidura, a ilha de Dhruva Maharaj cedeu, e ele parou imediatamente de matar Yakshas. Quando Curveira, o bençadíssimo senhor da tesouraria, ficou sabendo disso, ele apareceu perante Dhruva enquanto era adorado pelos Yakshas, Kinaras, Tchandras, e falou a Dhruva Maharaj o que aparecia diante dele, o que aparecia diante dele com mãos de posta. Então, quando ele ficou sabendo que Dhruva Maharaj tinha parado de brigar, Curveira foi lá, olha só, já está dando as bênçãos para Dhruva Maharaj. Curveira, o senhor da tesouraria, disse, ó, impecável filho de Kshatia, agrada-me muito a saber que sob a instrução de teu avô abandonaste tua inimizade, embora seja algo muito difícil de evitar. Estou muito satisfeito contigo. Olha aí. Na verdade, não mataste os Yakshas, tampouco eles mataram teu irmão, pois a causa fundamental da geração e aniquilação é o aspecto tempo eterno do senhor supremo. Na realidade, né, assim, quem matou menos foi o tempo eterno. É, assim, meu querido Dhruva, vem cá, que o senhor sempre te agracia com boa fortuna. é, assim, é, assim, e falou assim, o que você quer, né, do, 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 eu, com os orelos, eu, eu, eu peço, eu peço, eu peço uma bênção aí que eu vou te, é, assim, vou te abençoar com qualquer coisa que você quiser. Mas aí Dhruva Maharaj, é, assim, ele, ele falou assim, olha, portanto, és digno de receber todas as bênçãos, portanto, por favor, pede, sem citação, qualquer coisa. Dhruva Maharaj, ele falou assim, é, que, ele pediu assim, que eu sempre, possa sempre lembrar-me dele, a personalidade de Deus. Assim, uma pessoa pode atravessar facilmente o oceano de necessidade, embora para os outros seja muito difícil de fazê-lo. ele não pediu nada, ele queria só a bênção de poder, ele podia pedir qualquer bênção material ao Curveira, mas ele pediu, eu não quero nada, eu quero a bênção de poder sempre lembrar da suprema personalidade de Deus. Então, aí Curveira ficou muito satisfeito, né, e alegremente deu a Dhruva Maharaj a bênção que ele queria. Depois disso, desapareceu da presença de Dhruva, e Dhruva Maharaj regressou à sua capital. Então, Dhruva Maharaj parou de matar, ele queria só a bênção de poder sempre lembrar de Cristo e Dhruva Maharaj. E o Curveira deu para ele a bênção, tá bom. É isso que você quer, né? Então, vamos ver aqui, continuando a história. Dhruva Maharaj governou esse planeta por 36 mil anos, desfrutando, ele diminuiu as reações, desfrutando, ele diminuiu as reações de suas atividades piedosas, e praticando a austeridade, diminuiu as reações inauspiciosas. Então, austeridade é para diminuir os carmas inauspiciosos, e desfrutando, é diminuir o carma auspicioso. Interessante. A autocontrolada, grande alma, Dhruva Maharaj, passou assim, muitos e muitos anos, favoravelmente, executando três classes de atividades mundanas, a saber, religiosidade, desenvolvimento econômico e satisfação nos seus sentidos materiais. depois disso, ele passou a responsabilidade do trono para seu filho. Então, Dhruva Maharaj, agora ele vai renunciar também ao trono, vai preparar para outra vida. Eu vou concluir essa história aqui no próximo vídeo. Tá bom? Tchau! Tchau! Obrigado.